Então é isso, hoje acho que vamos viajar, hoje é um sábado, a gente está até perdido, hoje é sábado, dia 1º de outubro, nós já estamos aí parado, trancado aqui em Orlando, desde a terça-feira, acho que 27, é isso? Terça-feira 27, hoje é sábado, dois cancelamentos, vamos para o aeroporto, esse primeiro trip repórter vai ser Orlando, Bogotá, voando com A320 da Avianca, o aeroporto abriu ontem à tarde, a Avianca só tem um voo à tarde, lógico, cancelou, então hoje é o primeiro voo da Avianca pós-huracão, beleza? Vamos sair do hotel, agora a primeira providência é abastecer o carro, aliás, nós temos que entregar o carro, faz dois dias extra que nós estamos com o carro sem sequer avisar, vamos embora. Mala pequena, mala grande, pequena, e esse aqui é o terceiro hotel que a gente acaba ficando em Orlando. Aliás, nós ficamos coincidentemente oito dias naquele ali, no Ramada, depois fomos para um outro, lá na International Drive, mais no fundo, depois voltamos para cá, e agora vamos embora. Virei frentista aqui agora, já que eu fiquei tanto tempo, fazer um bico de frentista nos Estados Unidos, é claro que não, né? É que aqui não tem frentista, é a gente que abastece, bora para o aeroporto. Devolvido o carro, agora a gente vai para a saga do check-in. Agora é só achar o check-in da Avianca. Terminal A. Está bastante movimentado aqui o aeroporto de Orlando, e não é por menos, né? Ele abriu ontem à tarde. Check-in da Avianca. Espero que esse pessoal aqui seja da Copa, né? Até que está bem tranquilo o check-in da Avianca aqui, é um voo só, né? O Copa lá que está pegando mais. São três voos da Copa que vão sair para a cidade do Panamá. Feito o check-in ali na Avianca, e tem que... A Avianca tem problemas de conforto, tem, eu vou falar isso depois. Mas assim, a Avianca, na questão de bagagem de mão, ela é extremamente correta. Tinha um pessoal na nossa frente que ia embarcar para o Chile, cheio de uma mochilinha, uma outra bolsinha, um não sei o quê. Não, não, é um artigo para cima e um artigo embaixo do banco e mais nada. Isso, gente, dá uma celeridade na hora de embarcar, na hora de fazer o embarque com o avião sair, é muito fácil. É uma dica que deveria... Aliás, é uma regra, né? Que não é cumprida no Brasil, infelizmente. Vamos passar a segurança agora. Tradicional parte do Hotel Riyadh aqui dentro do aeroporto. Tá dando ali de 14 a 18 minutos para passar na segurança. Vamos lá, pegar uma fila aqui. Até que não é muito. Passada a segurança, agora a segunda parte que é pegar o trem para ir literalmente para os portões de embarque. Essa é uma característica aqui de Orlando, né? É como se fosse um polvo aí com quatro tentáculos, os terminais A e B. Agora tem o C que é separado, inaugurou recentemente. Aliás, Azul e Gol estão lá no C, já não vem mais para cá. Tchau. 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 Aqui, efetivamente, é o portão que vai sair o voo da Avianca. O nosso é o portão 90. Então, são quatro setores do terminais A e B que distribuem os portões. Tem uma praça de alimentação. A precaução que se tem em Orlando é com o tempo. Porque eu já, por exemplo, o ano passado eu estive aqui, a fila, ela tinha mais de duas mil pessoas, a fila para passar na segurança. Então, tem que ter esse cuidado com o tempo, né? Hoje foi tranquilo entre raio-x e imigração. Acho que deu o quê? Vinte minutos, meia hora no máximo, né? É, no máximo meia hora. Mas é um tempo que tem que ser calculado, né? Quero aproveitar que esse é um vídeo recém, logo, dos 100 mil inscritos. Quero agradecer a todo mundo que é muito bacana o que está acontecendo com o canal. A gente já passou aquela barreira dos 100 mil inscritos. É lógico que tem aquela questão simbólica da plaquinha, né? Vamos esperar receber, vamos ver como é que funciona. Mas o importante é que o canal está cumprindo o seu objetivo, que é a informação. E esse é mais um vídeo de informação. Vamos lá. Aqui tem uma sala VIP. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa sala VIP aqui. Aceita a Priority Pass. Vamos ver. Uma salinha privada aqui com o Priority Pass. Vai dar para livrar o lanche. Não tem muita coisa, mas o que tem... Tem um pãozinho com pasta. Um bolinho. Batata. Lobster. Vamos pegar um vinho. Feita a boquinha lá na sala VIP. Agora vamos para o portão de embarque. Está lá o nosso avião da Avianca. Agora dá para ver o estabilizador vertical. 737-700, Bahamas Air. 737-700, Bahamas Air. Esse é o nosso 320. Ela traz um Aeroméxico. Porta 92. Aqui os refugiados do furacão. A Avianca obriga a máscara, a minha está aqui no pulso ainda, porque por enquanto é uma bijuteria. Depois eu boto ela como o acessório principal. Então é isso. Foram oito dias. Aliás, foram dez dias. Oito no prazo regimental e mais dois extra. Os dois por nossa conta. Depois eu vou falar tudo sobre isso. Sobre os custos adicionais. Sobre o hotel urbano. Já venho dizendo isso. Esse trip report vai ser até Bogotá. Depois eu faço um outro. Bogotá-São Paulo. Que vai ser com Boeing 787. Mas enfim. Estamos indo embora. O furacão passou. O sol voltou a brilhar. O Mickey vai voltar a encantar todo mundo que vem a Orlando. E isso é que é o bom. A vida continua. E vai continuar. Aliás, eu fico aqui mais uns dois, três dias. Eles me arrumam facinho. Um emprego de pateta lá na Disney. Para pateta é show de bola. Olá, bom dia. Um salão. Um palco. Um palco. E aí? Ah. Deixem. Um palco. Um palco. A CIDADE NO BRASIL Esse 320 mesmo sendo velho, ele foi retrofitado, o banco não reclina, bem fino, tomado USB e vai lotado. E verificar que o sistema de Wi-Fi este deshabilitado, os equipos que não incorporam essa função devem estar apagados. Se seus equipos eléctricos se deslizam entre o asiento, não manipule os controles e contacte a um tripulante para assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seco, seco? Seco, seco. Deixa eu tomar um óleo diesel aí, alguma coisa pra ele dar uma lubrificada. Pra descer o sanduíche ali é um cafezinho e vem uma água. Nada mais. Aquele traseira é um avião muito desconfortável, mas bem desconfortável mesmo. O fato está lotado. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL